Olá, capitães! Hoje vamos te mostrar tudo o que você precisa saber para começar a progredir na linha de encuraçados americanos no World of Warships. Então já deixa aqui no likezão e se inscreve para apoiar o projeto e não perder nenhuma novidade. Começar a progredir em uma nova linha pode ser bem desafiador, já que é quando temos que começar a aprender todo o básico antes de partir para os detalhes. Muitas linhas, inclusive, oferecem estilos de jogo diferentes nos níveis mais baixos em comparação com níveis mais altos. Então muitos guias que se aplicam para essas linhas como um todo acabam deixando de lado detalhes importantes sobre os navios nos níveis mais baixos. Por isso hoje a gente vai guiá-los através dos níveis iniciais da linha de encuraçados americanos, para facilitar sua progressão nessa linha clássica do World of Warships. Nossa jornada começa no nível 3 com South Carolina. Esse navio já se destaca por algumas vantagens que tendem a definir o estilo de jogo dos encuraçados americanos nos níveis mais altos. Particularmente seus canhões, que são mais precisos que os da maioria dos outros encuraçados no nível. Entretanto, uma fraqueza notável do South Carolina é a sobrevivência. Diferente de navios de nível alto como Montana ou Vermont, o South Carolina tem um HP extremamente baixo para o nível. Além de uma cidadela exposta e uma enorme superestrutura, que combinados o tornam o navio muito vulnerável a todo tipo de projétil. Quando combinamos um casco vulnerável com canhões precisos, a mensagem tende a ser muito clara. Mantenha a distância dos seus inimigos. E isso é basicamente o que você vai ter que fazer ao comandar o South Carolina. É importante notar que ele tem o maior alcance que qualquer navio no nível. E por uma diferença significativa. E já que a sua sobrevivência é um ponto fraco, que forma melhor de se manter vivo do que atacar os seus alvos a uma distância de cerca de 13 a 14 quilômetros, onde a maioria deles não vai conseguir sequer atirar de volta. Há uma vantagem muito especial do South Carolina e não é algo que você deva esperar muito ver no resto da linha. Mas certamente vai tornar a sua experiência bem mais confortável. Claro, vai ser mais difícil acertar seus alvos a essas distâncias, mas isso também é uma oportunidade de aprendizado. Afinal, é esperado que você consiga acertar alvos a distâncias bem maiores em níveis mais altos. E lembre-se de sempre verificar se a sua munição penetrante ou AP está carregada em seus canhões principais, apletando a tecla 2 duas vezes no início da batalha, já que ela é mais eficaz contra a maioria dos alvos, e isso é válido para todos os encoraçados americanos, independente do nível. E se você estiver chegando agora e quiser já entrar no World of Warships com alguns dos navios mais poderosos em sua frota, eu vou te presentear com um container de navios premium, que contém vários navios lendários, inclusive outros encoraçados lendários, como o britânico Dreadnought ou o japonês Ishizuke. Isso não é tudo. Para fortalecer ainda mais a sua frota, eu vou também te dar o raríssimo cruzador premium brasileiro Almirante Abreu, já com o lendário comandante Pedro Max Fernando Prontinho aguardando seu comando. Melhor ainda! Com esses navios você vai poder participar do evento Expedição ao Polo Norte e obter navios ainda mais poderosos, como o submarino americano Balau, o porta-aviões britânico Aldeixas e o encoraçado alemão Schleffen. Com uma frota dessas, não tem um momento melhor para entrar com tudo nessa experiência de jogo épica e imersiva, que já conquistou milhões de jogadores no Brasil e no mundo. Tudo o que você precisa fazer é clicar no link na descrição abaixo para desbloquear esse pacote de boas-vindas incrível para o World of Warships, que também inclui outras recompensas exclusivas, como as bandeiras do Cruzeiro e do Brasil Imperial, além de vários recursos valiosos para ajudá-la a obter até mesmo os encoraçados brasileiros Rio de Janeiro e Ipiranga. Aproveita essa oportunidade exclusiva, chama os seus amigos e domine os sete mares. Confira o link agora mesmo para embarcar em batalhas emocionantes! Continuando a nossa progressão na linha de encoraçados americanos, vamos para o Wyoming, no nível 4. Aqui a gente vê uma mudança drástica em relação ao South Carolina. O Wyoming recebeu uma grande melhoria na sua sobrevivência, com um HP muito mais alto e uma cidadela um pouquinho mais bem protegida. Ele também recebeu um armamento substancialmente mais poderoso, com 12 canhões de 305mm ao invés dos 8 do seu antecessor. Mas, como dizem, tudo tem um preço. Para o Wyoming, esse preço foi uma redução na sua precisão e uma estagnação em seu alcance, que se manteve similar ao do South Carolina. Enquanto outras nações receberam melhorias substanciais nesse aspecto. Essencialmente, o Wyoming agora anseia por um estilo de jogo mais agressivo e arriscado, se aproximando mais dos seus inimigos para compensar sua dispersão inferior, e aproveitar ao máximo sua vantagem em número de canhões. Se o South Carolina gostava de operar a 13km de distância, o Wyoming prefere estar a cerca de 7km dos seus alvos. Mais perto do que isso, e ele vai estar se arriscando demais a ser atingido por torpedos. Porém, mais longe que isso, e a inconsistência dos seus canhões vai começar a se tornar um problema. Vale notar que, apesar de ter recebido uma melhoria significativa na sobrevivência, o Wyoming está longe de ser invencível. Então, cuidado ao enfrentar múltiplos inimigos ao mesmo tempo, especialmente a curta distância. Contanto que você conheça as diferenças em estilo de jogo vindo do South Carolina para o Wyoming, esse encuraçado americano ainda vai ser definitivamente uma melhoria, em grande parte devido à capacidade de receber dano pela sua equipe e ter uma presença mais ativa no campo de batalha. A agressividade do Wyoming não é uma característica que a gente vai voltar a ver, pois no nível 5 para frente, os encuraçados americanos voltarão a ser decididamente focados em combates de médio e longo alcance. No nível 5, New York traz de volta algumas das principais vantagens do South Carolina, junto com algumas vantagens próprias. Seus 10 canhões de 356 milímetros são bem mais precisos que o do Wyoming, e o navio recebeu uma melhoria substancial no seu alcance máximo. Além disso, a gente vê uma característica importante nos encuraçados americanos, sua primeira melhoria exclusiva. Os encuraçados americanos possuem duas melhorias exclusivas, uma estando disponível a partir do nível 5 e a outra a partir do nível 9. No caso, New York e o resto da linha agora podem equipar a melhoria e a modificação da sala de plotagem da Artilharia 1, que aumenta ainda mais o alcance da bateria principal. Não é o suficiente para te colocar de volta no primeiro lugar em termos de alcance, mas você ainda vai ficar bem confortável em segundo lugar com um alcance de quase 21 quilômetros, perdendo por uma diferença mínima para o encuraçado japonês como. E se necessário, você pode temporariamente aumentar esse alcance ainda mais usando uma aeronave de detecção. Mas claro, você não deve ficar no limite desse alcance diferente do South Carolina. A sobrevivência do New York, apesar de não ser o ponto forte, não é ruim a ponto de incentivá-lo a evitar receber dano. De fato, o ideal sim é operar ainda a uma distância de cerca de 13 a 14 quilômetros dos inimigos. Mas agora você tem uma vantagem adicional de poder disparar contra alvos ainda mais distantes, se necessário, te dando mais influência no campo de batalha e permitindo que você ofereça suporte mesmo para aliados que estejam bem mais distantes. Vale notar que uma desvantagem que está se tornando cada vez mais problemática para encuraçados americanos é a baixa velocidade. Isso vai se manter até o Colorado no nível 7 ou mais além, já que é uma fraqueza presente em todos os navios da linha do Vermaul. Uma baixa velocidade limita sua capacidade de locomoção, tornando ainda mais importante ter um longo alcance nos canhões para aumentar a sua influência na batalha. Bora encerrar o nosso guia para iniciantes com um navio um pouquinho problemático. O New Mexico no nível 6. O New Mexico é muitas vezes considerado a ovelha negra da linha. Sua relação com o New York é similar com a relação entre Wyoming e South Carolina, mas com um grande diferencial, já que apesar do New Mexico querer ser mais agressivo, ele simplesmente não pode, por diversas razões, aliás. A principal delas é que a sua velocidade é simplesmente baixa demais para o nível e torna praticamente impossível avançar junto com a equipe e liderar ataques contra os inimigos. Além disso, o New Mexico possui um esquema de blindagem tudo ou nada, que consiste em maximizar a proteção da sua cidadela ao custo de minimizar a blindagem do resto do navio. Apesar de se tornar a cidadela do New Mexico bem difícil de penetrar, também deixou bem mais vulnerável aos projetos explosivos de cruzadores. Então, de modo geral, sua sobrevivência também não é ideal para jogadas muito agressivas. Por fim, seus canhões, apesar de mais numerosos que os do New York, possuem um tempo de recarga bem mais longo que o normal. E em combates de curta distância, uma recarga mais curta em seus canhões tende a ser bem mais relevante do que qualquer outro fator. Sua precisão e alcance também são inferiores aos valores encontrados no New York, reforçando seu desejo por um estilo de jogo mais agressivo. Isso significa que o New Mexico tem que manter um equilíbrio perfeito entre agressividade e passividade, se aproximando o máximo possível dos inimigos para aproveitar o máximo do poder de fogo, mas mantendo distância suficiente para poder recuar quando necessário, já que a sua blindagem possui muitas fraquezas contra projetos explosivos. Assim, o New Mexico geralmente vai operar uma distância de 12 quilômetros, mas sua vontade é poder estar bem mais pertinho dos seus inimigos. Então, se tiver a oportunidade de ser mais agressivo, não deixa passar. Mas não tenta ser agressivo demais se as forças inimigas forem muito superiores, já que ele precisa de condições bem específicas para mostrar todo o seu poder, razão pela qual ele tende a ser um navio extremamente desafiante para jogadores novatos. Alguns navios podem ser mais desafiadores do que outros, ou terem peculiaridades que não são refletidas pelo resto das linhas das quais fazem parte. Mas isso é o que torna cada navio uma experiência única e valiosa, então se quiser dominar todos os encoraçados americanos, vai ter que comandar cada um deles em batalhas épicas no World of Warships. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, capitães!